Estamos aqui hoje, eu e o Dr. Humberto, o presidente do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Bom Despacho, para trazer-lhes algumas informações muito relevantes sobre o enfrentamento a essa pandemia da Covid-19 em nosso município. Como vocês sabem, desde o começo temos tomado medidas, muitas vezes restritivas, para o enfrentamento dessa pandemia, o que tem nos dado um resultado, até certo ponto, satisfatório, em que pese a lamentarmos muito as perdas de vidas em nosso município. Entretanto, estamos assistindo a um aumento crescente do número de casos, tanto de contaminados, quanto de suspeitos de contaminados, em nossa cidade, em nosso amigo, dada a situação grave que o Estado inteiro está enfrentando e a possibilidade que é real hoje de termos que ceder leitos, tanto de enfermaria, quanto leitos da UTI Covid, para recebermos outros pacientes de outras regiões do Estado, nós estamos em um estado de alerta maior do que das outras vezes, porque isso poderá significar que, em breve, o Estado nos obrigue a entrarmos na chamada onda roxa, que será muito mais restritiva, conforme o doutor Humberto irá nos explicar. Dessa forma, o nosso comitê de enfrentamento decidiu hoje tomar medidas mais restritivas, as quais o doutor Humberto irá nos esclarecer. Infelizmente, essas medidas restritivas causam transtornos, de tal forma que nós contamos uma vez mais com a colaboração de todos vocês. É importante falar que, desde o começo, as medidas foram acertadas. Sim. Apreendeu-se muito em pouco tempo, mas a gente sabe hoje que a doença é altamente transmissível e a velocidade de propagação dela é uma coisa que assusta não só a pontos baixos, mas o mundo todo. Nós estamos vendo sobre isso. O comitê acompanha vários indicadores. Nós temos o número de casos sendo acompanhados, sendo monitorizados em casa, que, em dezembro, estavam no número, como quis, dentro da capacidade de atender, que, logo depois, na primeira semana de janeiro, chegamos a um caso muito salto, 319 pessoas sendo acompanhadas e que teve medidas restritivas naquele momento. 4 a 5 semanas depois, nós saímos de 319 para 98 casos sendo monitorizados. Uma comprovação que as medidas restritivas incômodas, que a população aderiu, ajudou, elas funcionaram para poder permitir que o sistema de saúde dê suporte a internar a uma pessoa. Mas, naquele momento da abertura da semana antes do carnaval para agora, percebemos que está tendo um aumento progressivo e em velocidade mais acelerada do que a capacidade de atendimento hospitalar. Isso que é o grande dificultador. Então, por conta disso, que as medidas restritivas têm que ser feitas para evitar e ter um colapso da saúde. Porque as vidas, elas não voltam mais. São medidas ruins, são medidas difíceis, mas são necessárias neste momento. E para evitar se entrar numa roxa, que é realmente a roxa, o Estado coloca aí numa maneira de lockdown total mesmo, mais vigiado, mais fiscalizado do que no começo da pandemia. E o monitoramento, ele é diário. Então, se tiver um aumento, medidas restritivas mais rigorosas têm que ser feitas. E se começar a dar um refresco, se lembrando que o ciclo da doença, são duas semanas, 14 dias. Então, as medidas sempre se falam em 14 dias por conta disso, costa o ciclo da doença. Então, essas medidas, elas estão baseadas em quê? No contato das pessoas. E hoje a gente percebe que o jeito que já funcionou, e que nós temos que fazer de novo, é a questão do consumo da bebida alcoólica nos locais, públicos ou privados da cidade. Então, essa é a medida que tem que ser feita, porque a pessoa fica menos tempo no restaurante, fica menos tempo no bar, sai menos de casa. Diminui o contato. E fica mais diminuindo o contato. Essa é a medida que tem que ser feita. A outra questão também é a circulação de pessoas. Então, o Estado coloca algumas restrições, a gente vai usar, aumentar, colocar a partir das 9 horas da noite o toque de recolher. Era meia-noite, passava as 9 horas. Porque a circulação das pessoas é o que leva a doença. Então, essa que é uma constatação que nós temos sobre isso. E um outro fato importante é, nos finais de semana, sábado, domingo e feriados, somente os serviços essenciais poderão funcionar. Para poder o quê? Evitar a circulação, incentivar o delivery, poder funcionar nos horários até o toque de recolher. É importante reforçar isso. Para com o objetivo, segurar a doença, evitar que as pessoas se contaminem, evitar que as pessoas adoeçam e que precisem de um hospital, e que infelizmente venham a morrer. Porque vidas não voltam mal para trás. Essa que é a realidade que a gente está vendo. E vale lembrar, pessoal, que neste momento, pode ser que o Estado nos obrigue, a partir de amanhã, a aderirmos à onda roxa, que será, infelizmente, mais restritiva. Estamos no aguardo e esperamos que apenas essas restrições que estamos colocando hoje sejam suficientes neste momento para conseguirmos conter o avanço da doença. Vale ressaltar, minha gente, que nós estamos alterando a fiscalização. O Dr. Humberto está assumindo a coordenação desta fiscalização. Nós estamos aumentando o número de fiscais para realmente conseguirmos levar a cabo essas medidas mais restritivas e, assim, enfrentarmos a doença de forma mais efetiva. Muito obrigado a todos.